Olá, meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula de arte é uma aula especial para um personagem muito divertido que eu tenho certeza que a maioria ou todos de vocês gostam que é... Esse que está aqui na minha cabeça, ó, é o Gia do Palhaço. Isso mesmo, ele que traz muito sorriso, muita alegria para todos nós. Hoje vamos fazer uma aula especial para ele. O que é que eu estou fazendo ali? Essa gravata muito engraçada aqui que eu estou adorando fazer. Eu adorei fazer, vou fazer ela com vocês. E o que a gente vai precisar, Felipe? Materiais que a gente tem em casa. Papel, Felipe, você só tem um papel branco. Não, não tem problema, deixa ele bem colorido, do jeito que vocês gostam. Bem cachachado, tá certo? Colar a branca. Aqui eu estou utilizando essa lama, pode ser liminha, pode ser um palhaço de tecido, pode ser um nariz, pode ser qualquer coisa, só para amarrar no nosso discurso. E aí, sempre lápis, tesoura sem conta, se precisar, fita do resto. Aqui eu vou utilizar essa para mostrar para vocês. Mas se vocês estiverem carregador ou qualquer outro material, também vai ser muito bom. Então, primeiro, vocês vão, é uma vida que seria metadão, tá certo? Vocês vão dobrar a folha ao meio, dobra, estilha, e vai fazer um desenho de uma gravata. Vou fazer aqui para vocês. Na verdade, de uma não, de meia gravata, da metade da gravata. Fazer só esse lado assim, tá certo? Desce e faz essa curva. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vai dar para ver. Vou fazer assim para o brilho aparecer. Pronto. Vai fazer assim e vai recortar. Quando recortar, vai ficar assim. Já vai estar gravada quase e pronta. Então, pois é, depois vocês vão pegar outra folha e vão fazer a mesma coisa. Então, vamos dobrar ao meio e vai fazer o desenho, esse detalhe aqui, só um lado, dessa parte da borboleta, que é como se fosse uma gravata, duas gravatas em uma, né? Essa gravata grande e a gravata borboleta. Vocês vão fazer um lado só e vão recortar. Quando recortar, vai estar assim. Vai ficar assim. Igual essa daqui. Depois, vocês vão pegar e, nessa hora, vocês podem usar a criatividade de vocês e fazer do jeito que vocês quiserem. Então, vocês vão, eu fiz círculos, porque na roupa do palhaço tem bastante círculos e é muito divertido, círculos coloridos, eu acho muito bacana. Então, faz vários dedos amplos, cola, né? Lógico, muito simples. Aliás, dobra aqui, ó, essa ponta aqui, você vai dobrar, que é por onde vai passar o cordão. Vamos, vamos para a parte do cordão. Eu cortei um pedaço do barbante, da lã, vou colocar aqui embaixo, ó, e vou passar fita durece, tá? Que é para se segurar. Mas se vocês estiverem em casa, se vocês estiverem em casa, é... É, como esse grampeador, também ajuda bastante. Mas a fita também é uma ótima ferramenta para a gente que quer colar as coisas. Então, já está firme o meu cordão firme, vai virar para frente, tá? Vou colar agora a parte da gravada borboleta. Como sempre, não vou utilizar muita cola, que a gente perdeu, isso não precisa, tá? Vai ficar assim. Agora, só usar a minha criatividade e colar as bolinhas. Vou colocar uma bem vermelha, bem pequena, bem pequena, para simbolizar o nariz do palhaço. E vou colocar alguns aqui. Sim, um verde e um embaixo. Então, um azul, um azul e um amarillo. E já está pronta a nossa gravada. Vou colocar na clínica, que ainda está, vamos lá, molhado, tá? Depois, é só amarrar o nosso pescoço. E aí, pode fazer uma para a mamãe, uma para a palha, uma para os irmãsinhos. Quem já quiser se divertir e ser um pouquinho palhaço, de vez em quando, é só colocar a gravada e já está caracterizado, tá certo? Então, essa foi a nova vídeo de arte especial do Dia do Palhaço. Espero que vocês tenham gostado. Até vocês na nossa próxima aula. Um super beijo.